Alô, 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 fala galera, tranquilidade, beleza? Chief is here, gravando mais um vídeo aí, sexta-feira, sextou, último vídeo aqui da semana na COS TV, próximo vídeo segunda-feira, agradecer a todos aí mais uma semaninha de vídeos, alguns mais polêmicos, outros não, alguns mais engraçados, outros nem tanto. Valeu demais, lembrando aí, domingo, dia 17, às 2 horas da tarde, vou estar organizando um campeonato de Fórmula 1, cara, tá muito legal, eu tô organizando um campeonato de Fórmula 1, uma liga, a gente tá fazendo uma somatória de pontos, tô fazendo vários campeonatos, várias corridas durante o ano, e no final do ano vai ter uma grande premiação, mais de, acho que 2, 3 mil reais em prêmios, volante pros ganhadores e tal, pra participar do campeonato, tem que ser assinante do meu canal na The Live, né, tem que ser assinante, tem que ser alguém, a gente fez algumas, eu fiz algumas restrições que tem que ser pessoas que acompanham bastante o meu canal, porque já aconteceu em outros campeonatos de, às vezes, ver um cara que nem gosta de mim e tal, mas o cara vê ali a premiação, né, muita grana e tal, aí ele vem, se inscreve um mês no canal e ele é bom naquele jogo, ele vai lá, ganha uma grana e some, então, como eu queria uma coisa mais pra galera mesmo da Mil Grau, então, tem algumas restrições, eu comento durante as minhas lives, não é muita coisa não, mas enfim, então domingo, 2 horas da tarde, reservem aí um tempinho, quem tiver de boa e quiser assistir uma corridinha da hora, fica, tá bem legal, é, tava jogando Back 4 Blood, esses dias aí, cara, o jogo tá muito legal, eu sou um fanzaço de Last 4 Dead, acho que eu tenho, o meu tá aqui, tá até aqui do lado, foi um dos jogos que eu mais joguei no 360, Last 4 Dead 2, lembro de jogar em co-op com o meu irmão, o disco dele tá até dentro do Xbox, lembro de jogar em co-op, jogava em co-op com o meu irmão split screen, uma pena, acho que esse aqui, esse Back 4 Blood não tem, e cara, foi um jogo assim, se eu fosse fazer um top 5 jogos no 360, ele tava no meio, eu lembro que eu tava jogando Last 4 Dead, né, no Flame War lá, os caras vindo falar de Heavy Rain, os caras falando de Heavy Rain, pra mim, aquele filmezinho interativo, e eu jogando Last 4 Dead, me divertindo em co-op, tanto split screen, depois comecei a jogar online também, com os meus amigos, foi, cara, demais, depois rejoguei e zerei tudo de novo pela retrocompatibilidade, sim, foi um jogo que me marcou bastante, e a galera durante esses anos todos pedia, né, o Last 4 Dead 3, né, pra Valve e tudo mais, e, né, o Back 4 Blood, ele foi criado pelos mesmos criadores do Last 4 Dead, cara, o jogo é, cara, é um Last 4 Dead 3, tá ligado, é um Last 4 Dead 3, é, é, é um Last 4 Dead com, com várias incrementos ali dentro do jogo, tem as cartas, no sistema de evolução, é um jogo que, tipo assim, no começo eu tava meio assim, porque, é um jogo que você vai ser obrigado, você é obrigado a jogar na dificuldade mais baixa, pra conseguir cartas de habilidade, pra ir jogando em dificuldade mais alta, eu normalmente, em alguns jogos eu não gosto muito disso, né, que eu gosto de, tipo assim, eu acho que o desafio tem que ser conforme a habilidade do jogador, mas há exceções, obviamente, né, há estilos, né, o Last 4 Dead, por exemplo, 2, por exemplo, né, o Last 4 Dead 1 e 2, eles são baseados em habilidade, em jogo conjunto, né, então você tem que reunir os seus amigos ali e ir criando habilidades, né, tem que ter uma boa mira, rapidez, reflexo, estratégia, enfim, não é um jogo tão facinho assim, pra ir jogando em dificuldade mais alta, esse não, também tem que ter isso, mas esse também você tem que ir farmando as cartas de habilidade, dentro do jogo tem umas cartas, né, que elas te dão, vamos supor, 15% a mais de dano, de não sei o que, 10% de redução de dano, 10% a mais de velocidade, então assim, elas vão te ajudando a subir de dificuldade, não dá pra você chegar no, até dá, né, mas vai ser bem complicado, pra você chegar no Back 4 Blood e ir na dificuldade máxima sem carta nenhuma, você vai tomar no Toba, você não vai conseguir fazer porra nenhuma no jogo, é, mas o jogo tá muito legal, muito legal mesmo, é, Game Pass, incrível, incrível, mais um jogo foda saindo Day 1, Game Pass aí, sensacional, é, outra coisa, esse jogo, esse jogo, inclusive, depois eu vou até ver, não sei como é que tá a questão de mídia física dele, é um jogo que eu acho que eu vou querer colecionar também, é, outra coisa, depois, no final desse vídeo, eu vou deixar uma pequena, uma parte de gameplay, uma partezinha do jogo que eu passei com os meus súditos lá na The Live, e, cara, é isso, quero agradecer mais uma vez aí a presença de todos aqui no meu canal NaCostaTV, semana que vem mais vídeos, campeonatinho no domingo, lives, praticamente todos os dias eu tô fazendo live na The Live, quero agradecer todo mundo que tem assinado meu canal na The Live, também estou fazendo re-stream, voltei a fazer re-stream na Trovo, muita gente pedindo também, algumas, muita gente assim, algumas pessoas pedindo, principalmente com relação a assinatura, The Live ainda tem uma deficiência com relação a assinatura, muita gente, ah, Tiff, eu quero assinar o seu canal na The Live, mas é meio complicado pra comprar os limões, né, que são os créditos lá dentro, então, tô fazendo live também na Trovo, quem quiser assinar o canal na Trovo, fica à vontade, agradeço demais também, o que mais? Ah, legalzinho isso aqui também, fiz um teste pra fazer live no Twitter, Twitter agora, deu uma opção de fazer live no Twitter, então eu fiz uma live no Twitter, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela uma livezinha que eu fiz no Twitter, só um minuto, vou mudar aqui, aqui ó, minhas últimas postagens, o vídeo que eu postei na COS ontem, o Dr. Pepper lá também, meu Deus, isso aqui eu nem comento, é mais uma, né, da galerinha, olha isso aqui, ó, olha esse vacilão aqui, ó, bora denunciar tirinha e perfil cheio de discussão de ódio e preconceito, André, vacina já, opiniões pessoais, primeiro eliminado do Masterchef profissional, nossa, que porra, hein, mano, você é o primeiro eliminado, hein, do Masterchef, hein, caralho, maluco, bora denunciar tirinha e perfil cheio de discussão, ódio e preconceito, a tirinha era essa, né, porque pra quem não tá ligado, o novo Superman, lá o filho, né, do Superman, ele é bissexual agora, né, quando eu falei, quando eu falo que eles querem chegar nas crianças, tem gente que acha exagerado, olha mãe, é o super-homem, super-homem não, sou super-bissexual, pois agora eu também dou a bunda, cara, uma tirinha tranquila, normal, de boa, e aí tá lá, o povo querendo, né, bora denunciar, por quê, você quer calar os caras, mano, você quer calar o humorista, quer calar quem faz tirinha, quer calar a opinião pessoal dos outros, é mesmo, e esses são o mesmo perfil, né, desses mané aqui, são os mesmos que depois querem falar de liberdade de expressão, querem falar de chamar os outros de fascista, né, querem reclamar, querem falar de censura, olha isso aqui, tá convocando o povo a denunciar uma tirinha, porque ele, essa é o negócio, ele diz que tem ódio e preconceito, ele, então ele é o juiz da internet, né, ele define o que é ódio, o que é preconceito, o que é piada, né, ele é o termômetro, e aí ele convoca os seus seguidores pra censurar quem ele quer, né, e tem gente que acha legal, acha normal, é exatamente o que fizeram com a Mil Grau, né, vocês, né, vocês canceladores, vocês criaram uma narrativa e juntaram a sua turminha pra tentar destruir com base nela, mas vocês são quem pra definir as coisas? Ah, eu defino que esse cara é isso, eu defino que ele é aquilo, eu defino que isso aqui não é piada, que isso aqui é discurso de ódio, mas aí quando é a galerinha do Portas dos Fundos, né, o Gregório Duduvir, aí é piadinha, né, eles tendo discurso de ódio contra religião e religiosos, né, pessoas que seguem religiões aí, aí, principalmente o cristianismo, aí é só piada, né, é liberdade artística, então é complicado, né, eu defendo a liberdade dos dois, tanto do Gregório Duduvir fazer as piadinhas dele com religião, quanto esse tipo de piada aqui também, só que eles, eu defendo os dois, a liberdade dos dois, eles só defendem de um, né, só um lado pode fazer piada, só um lado pode tirar sarro e tudo mais, porque é só piada, é liberdade artística, quando é o outro lado, aí é discurso de ódio, é preconceito, né, então assim, é uma turminha lamentável, tudo em busca de cliques e likes, é triste, a situação é triste. Bom, aqui eu anunciei aqui o campeonato também, no meu Twitter, próximo domingo, dia 17, 14 horas, mais uma corrida, premiação em primeiro lugar é R$150,00, além da premiação final, ainda tem uma premiação por corrida. Patrocínio aqui, agradecer o Pacta, que tem patrocinado as premiações dos campeonatos de Fórmula 1, aqui umas postagens que eu fiz sobre cripto, né, pra você ver, né, não que eu sou um adivinhão, né, mas eu tinha comentado nessa postagem que eu montei algumas posições na EOS, LTC, TILES e SLP, né, porque às vezes a pessoa fica, a galera quer muito comprar a moeda que subiu já demais, eu prefiro comprar a moeda que desceu bastante, né, então por exemplo, você pega a Litecoin, a LTC é uma moeda que ela, de maio, junho, né, teve aquela queda junto com tudo, né, com Bitcoin, tudo, e é uma moeda que se acumulou de lá pra cá, né, e ela tem um potencial pra chegar nesse valor, então se elas voltassem mais ou menos nesse valor, seria em torno de 140%, então eu prefiro pegar essas moedas, né, que tem um potencial, né, pra chegar ali naquele topo, né, e fazer uma porcentagem maior do que às vezes investir em algumas moedas e fazer 5%, 10%, que elas já estão bem estouradas, né, então aqui outro exemplo aqui, a, a, essa é a EOS, né, 232% desde a última, da última queda, se acumulou bastante aqui, então eu achei interessante, e por coincidência, né, SLP também é a mesma coisa, a SLP fez duas vezes, né, esse movimento, ela caiu ali antes de junho, né, maio, junho, olha como é que ela caiu bruscamente, mas ela subiu de novo em junho, desceu agora em agosto, setembro, né, então tipo assim, ela já, ela mostrou que ela tem um potencial pra bater esse valor aqui já duas vezes, então se você consegue buscar ela aqui embaixo, né, nós estamos falando de 400% de lucro, sabe quanto que um banco rende pra você anual, velho, se deixar o seu dinheiro lá por ano, não dá 2%, fora, não vou nem comentar a questão da inflação, né, que seu poder de compra cai, então é um, é um, é um, criptomoeda é um absurdo, coincidentemente, todas essas quatro moedas que eu citei ontem, ontem não, né, no dia 13 de outubro, no dia 14, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, ah, um dia depois, todas as moedas subiram, né, essa aqui subiu 14%, você imagina, o cara comprou 100 mil reais, ele fez 14 mil reais de um dia pro outro, é, essa aqui subiu 4%, 4.73, 2.53, 2.27, todas as quatro que eu citei, um dia depois, isso não quer, ah, quer dizer que você é o sabichão, não, eu apostei, né, tô, fiz umas posições, obviamente, como eu digo, né, isso aqui não é uma, uma, uma dica de investimento, é o que eu fiz, né, isso aqui não é uma dica de investimento, é apenas a minha humilde análise leiga, né, pode ser que nunca mais suba, pode acontecer, pode acontecer, você comprar a moeda aqui e ela nunca mais subir, já aconteceu historicamente, né, então cuidado com o seu dinheiro, não vá colocar um dinheiro que vá fazer falta, você não vai conseguir nem dormir, então se for fazer algum tipo de posição, faça com cautela, beleza? Ainda é um mercado bem de risco, né, o ganho pode ser muito alto, mas a perda também, é, aqui uns RT que eu dei, cadê aqui o vídeo que eu postei, o Ignorante também, salve pro Guido fazendo vídeo aqui na Costa TV, ah, isso aqui, ó, que eu queria mostrar, ó, isso aqui, ah, Back 4 Blood, né, eu fiz a live no Twitter, olha que interessante, fiz essa live no Twitter, ela deu quase 10 mil espectadores, 10 mil views, 10 horas e meia de live, tá tudo no Twitter, eu achei, eu não sabia que dava pra fazer isso, então toda a live aqui, ó, tem toda a live aqui minha, do Back 4 Blood aí, 10 horas jogando o game, ó, 10 horas seguida aí de live, jogando o game, aqui eu já tava morrendo de sono, ó, ó o Olinho como é que fica, já tava morrendo de sono, é, então é isso, então eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer uns restreams também, ah, botar as lives no Twitter, espero o choro, né, dos canceladores, isso aí não aguenta qualquer coisinha, já tá chorando, e termina o vídeo, ah, antes de postar a gameplay, antes desse, desse vídeo acabar, eu vou postar uma gameplay que eu separei dessa live, uma fazezinha ali, pra vocês verem mais ou menos como é que tá o jogo, é, olha isso aqui que legal, né, eu vi o Joe, 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 Joe Cool, ah, postando isso aqui, né, o cara, como é que é aqui a postagem, deixa eu ver, o cara falou que vazou alguma coisa lá, que mais de 25 títulos estavam em desenvolvimento no Play 5, né, tipo aqueles vazamentos, né, eles adoram esses tipinhos de coisa, né, vazou o que tem tantos jogos sendo desenvolvidos, você não sabe que jogo, que empresa, é só um negócio pra dar matéria, dar clique, da Viu ali, e aí o Sony Steam, ele postou, né, 25 jogos PS5 em desenvolvimento, muitos são AAA, aí o mesmo cara, né, quando apareceu um rumor da Xbox Game Studios, né, sobre jogos, né, roadmap da Xbox Game Studios, rumor, mesma coisa que aconteceu aqui com o Play 5, olha o discurso dele, né, esse maluco hypando jogos que não sabe o que são, nem quando vai começar o desenvolvimento ou quando vai lançar, ou seja, você não tem nada agora, e ainda rumoriza mais nada, hahaha, ele é o fodão do Flame, mas quando é no Playstation, rumorzinho, ele tá lá, né, falando que são muitos AAA e tudo mais, então assim, é o tipo de retardadice que, mano, você olha e fala assim, pfff, que merda, que merda, beleza? Então é isso, galera, valeu, muito obrigado, ótimo final de semana a todos, fiquem aí com um pouquinho de gameplay de Back 4 Blood. Vai chegar aqui, explodir essa parte aqui e pular pela ponte. Aê, já corre. Fora do show, porra! Show, porra! Bora, bora. Vejo vocês do outro lado! Vai ter que atravessar rápido. Eu veelto. É, vai dando um tirinho aí, oh, 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 gente, oh, 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 Tem que correr aqui, poxaagem, coitado do mané, tem um manézinho lá em bala lá atrás, tem que ajudar ele. Quanto mais parar, mais vai vir nega pra cima. É, aqui é tenso. A parte daqui é foda. Tem que correr quanto dá. Foi aqui que eu e o Victor paramos um monte, ele tentou passar e tava 13 э... Vocês são ruins. E olha lá, o carro saiu fora, morreu. Quem morreu? O Carlos caiu. Ai, segura ele aqui! Tô carregando. Valeu. Ó, tem um gigantão aqui, ó. Ai, é uma munição. Peraí, tô correndo. Só se... Vou correr, pô. Tem uma conquista que ele vai morrer, né? Esse cara aí vai morrer. Tem uma conquista que tem que abrir a porta que ele vai salvar. Deixa eu abrir a porta. Cadê o Rocky? O Rocky foi salvar ele? É. Nossa, mas esse cara é do bem demais, hein, mano. Eu já não tinha abandonado ele há muito tempo. Cadê essa caixa aqui? Eu já tinha abandonado ele na hora. Falou que tem que correr, mano. Cadê o Cesar aí? Tô chegando, tô chegando. Tem uma torreta aí? Cadê? O cara tá lá atrás, mano. O cara tá muito lento. Só que a gente vai ter que voltar, porque tem que instalar as bombas. A gente vai ter que instalar a bomba dentro do barco. É. Não tem problema. Cadê as bombas aqui? Tem que chegar todo mundo aqui, ó. Vem pra cá, cara. Aqui, ó. Duas bombas. Quem que vai armar comigo lá? Eu vou. Peguei uma aqui. Ah não, peraí. Deixa eu colocar uma munição no chão. Pega aqui a munição. Pega aí, pega aí. Pegaram aí? Aham. Só pra... Cadê a munição? Ah, já pego. Nossa. Eita, quase que eu caio da ponte. Eu tô na ponta, mano. Eu tô aqui, tô aqui pendurado. Cadê, cadê? Eu tô pendurado aqui, ó. Tô indo lá plantar, hein. Caralho, mano. Tô salvando a mãe. Ó, cadê vocês comigo aqui, velho? Tô indo lá plantar. Tô chegando. Tô chegando. Eu fiquei pendurado na ponte. Vai dar ruim. Caralho, meu. Caralho, tipo, tá lá embaixo, velho. Mas é claro. Não tem que plantar o negócio? Tem um plantão ali? Plantei um aqui já, hein. Vou sair fora, vocês plantam o resto aí. Tô indo pra outra lá. Só falta só... Só falta o... Não, a outra o Eld tem que plantar, o Eld pegou o... É, eu vou pra lá, vou esperar ele lá. Ei, caceta. Tô aqui na outra, velho. Tô dando um backup aqui, cadê? Ai, caí. Abateu o Carvis e ele. Os dois caíram. Ai, não acredito. Peraí. Que Deus, vai me pegar. Eu fui pra descer da escada. Eu fui pra descer da escada e já vi aquele monte. Vai, dá a taca dele, dá a taca dele. Boa. Opa. Bora, bora. Bora. Nossa, olha o... E o item tá aqui embaixo, mano. Vocês esqueceram. Tá aqui em cima, quer dizer. Acho que ele caiu. Deixa eu ir lá, vai. Já viu aquela frase, se você quer serviço bem feito, faça você mesmo? Vem cá, vem cá, vem cá. Dá um fogo aqui, mano. Tô indo aí, tô indo aí. É muito zumbi aqui nessa porra. Tem um minuto pra sair daqui agora. Instalou? Instalei, instalei, instalei. Instalou umas duas. Um minuto pra sair. Ai, meu. Puta merda. Acho que eu vou cair, velho. Ai, vou cair. Ai, vou cair. Ai, pra caralho. Peraí. Ai, como é que eu vou levar pra voltar aí, mano? Não, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não. O máximo que eu vou tentar é salvar esse cara, esse manézinho. Ah, o Rock tá salvando. Tô salvando. Muito obrigado. Já tenta salvar o Vitor? 25 segundos. Ah, eu morri. Quer dizer, eu tô vivo, mãe. Ih, pegaram ele. Nossa, quando o mundo caiu. Só tava escrito dito. Ah, mas eu vou falar também. Ah, eu tenho que desistir já, vou explodir tudo mesmo. Uai, ai não, uai. Eu fui lá, plantei uma bomba, voltei, busquei outra bomba, plantei a bomba, voltei. Meu time morreu? Que que é isso? Tô louco, velho. Tá aqui, marido.